Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. É o seguinte, hoje eu vou gravar um vídeo aqui em São Paulo. Aqui é Jabaquara. Jabaquara. E vou andar do Jabaquara, vou andar até o centro de São Paulo. Caminhar da pé. Aqui é o bairro do Jabaquara. Aqui atrás é a estação de ônibus de Jabaquara. E estação de trem de Jabaquara. Pra lá é centro de São Paulo. E pra lá é a BC Paulista. Diadema City, São Bernardo do Campo City. São Caetano City, Santo André City. E pra lá é o centro de São Paulo. Pra lá onde eu vou. Eu vou pegar esse caminho aqui, ó, direto. Direto e reto. A caminhada. E eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Eu vou... então aqui é o seguinte, eu vou trabalhar e ao mesmo tempo como eu falo, falei eu uno útil ao agradável. Eu uno útil ao agradável. Eu trabalho andando na rua e já vou gravando os vídeos na caminhada a pé. aí vou começar a trabalhar aqui, aqui embaixo. Aqui atrás da rodoviária da... do Jabaquara e da metrô Jabaquara. Da rodoviária dos ônibus que vão pro litoral. Aí eu vou caminhar por aqui, pelas quebradas aqui por aqui e depois vou caminhar direto e reto na Avenidona que vai direto até o centro de São Paulo. Então até daqui a pouco curta os vídeos, o vídeo aí, ó. Do homens aqui do Jabaquara. Jabaquara. Aqui é o Jabaquara. É o bairro do Jabaquara. Deixa eu arrumar o microfone aqui que ele está para dentro da camiseta. Aqui é o bairro do Jabaquara. Terminal de Jabaquara de ônibus. Metrô. Estação de metrô Jabaquara. É o terminal de metrô. Linha azul. Linha 1 azul. E é o seguinte. O nome dessa praça aqui é Padre José. Meu xará. Meu nome é José também. José Tadeu. José Tadeu. Só que aqui é Padre. Padre José. É a Padre... Praça Padre José Conceição Meireles. E aqui atrás, ó. Aqui, ó. É metrô. Estação de metrô Jabaquara. Ali é de ônibus. Ali na frente. Aqui é estação de metrô. E aqui tem as vans. As vans. As vans pra ir pra litoral. Santos. Praia Grande. Guarujá. Praia Peruíbe. Itaiaém. São... Peruíbe. E Mangonguá. E São Vicente. E Santos. E Praia Grande. E Guarujá. E Bertioga. Tem todos os ônibus aqui. Ônibus e vans. Ônibus, vans. As vans ficam aqui, ó. Aqui na esquerda. Aqui na esquerda ali. Naquela rua dali. Naquela rua dali. E aqui à direita é o terminal do Jabaquara. De ônibus. Que vai pra o litoral paulista. E aqui perto. É o aeroporto. Por isso que os aviões passam pertinho aqui, ó. Bem, bem baixinho. Bem pertinho. Eles decolam ali, ó. Do Jabaquara. Ô, do Jabaquara. Do... Do... Do aeroporto. Ficam logo aqui, ó. Pertinho. Jabaquara logo ali. Logo aqui. Logo ali. Pertinho. É o aeroporto. Então, eles... Quando eles decolam lá, ó. Eles sobem. E passam raspando aqui. Bem pertinho aqui. Então, aqui é o terminal do Jabaquara. Terminal do Jabaquara. De ônibus. Que vai pro litoral paulista. Vai pra cidade de Santos. Praia de Santos. Vai pra Itaiaém. Vai pra Guarujá. Olha aí o avião. Olha o avião. Aqui é... Você quer ir pro litoral? É só vir aqui no terminal municipal do Jabaquara. Pegar um busão. Um ônibus. Ónibus especial. De luxo. Pra o litoral paulista. Então, eu vou parar o vídeo aqui. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Comentando, dando like. Que eu vou começar a trabalhar. Tirar os boné aqui que eu vou começar a trabalhar. Aqui na quebrada. Aqui no Jabaquara. Na caminhada, andando a pé. Então, por favor. Se inscreva no meu canal. Comenta e dá um like pra ajudar. Pra fortalecer. É nóis. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Continua o vídeo daqui a pouco. Então, continuando o vídeo aqui. Opa. Aqui é o terminal intermunicipal. De Jabaquara. Então, como eu tava mostrando lá no começo. Aqui é o final do terminal. Aqui na esquina das ruas Buriti. Rua Buriti. Hospital São Luís. Hospital das Crianças. Hospital das Crianças é a direita. Certo? E aqui é a esquina da rua Buriti. 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 Com a gente. Jequitibás. Conhece a rua? Jequitibás. Conhece a rua Buriti? Rua Buriti. Rua Buriti. Rua Buriti. Dois Buriti. Dois Buriti. Com rua do Jequitibás. Conhece o Jequitibá? A árvore Jequitibá? A árvore Jequitibá. Então, aqui é a rua. É a rua do Jequitibás. Rua do Jequitibás. E aí, beleza? Tá de 35 e de 20. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha? Espera só um minutinho. É. Rua do Jequitibás. Rua do Jequitibás. Então, continuando o vídeo aqui, aqui é a esquina da rua do Jequitibás, que é uma rua dos Buritis. Aqui é o final do... É a parte de trás do terminal municipal de Jabaquara, onde saem os ônibus pro litoral, certo? É, terminal intermunicipal do Jabaquara. É, os ônibus saem daqui e vão pro litoral, pra Santos, Praia Grande, Guarujá, Itaco... É, Peruíbe e etc e tal. Tudo litoral paulista. Então, é isso. Vou continuar o vídeo aqui, descendo nessa rua aqui, que eu estou trabalhando. Descer a rua dos Jequitibás. Rua dos Jequitibás. Rua dos Jequitibás. Jequitibás. Rua dos Jequitibás. Certo. Eita. Ó o avião, 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 avião. Olha o avião, olha o avião, olha o avião. Olha o avião, olha o avião, olha o avião. O avião. Então, até daqui a pouco, eu vou continuar o vídeo aqui ali na frente, que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando e gravando vídeo, ao mesmo tempo, andando na rua, com a minha caminhada a pé. E hoje é dia 10, sexta-feira. Hoje é dia 10, sexta-feira. Hoje é dia 10, sexta-feira. Eu só vou gravar esse vídeo no domingo. O que eu gravei ontem, dia 9, irei gravar amanhã, sábado, à noite. E esse de hoje, de sexta-feira, dia 10, vou gravar só no domingo, certo? Porque esses vídeos que eu gravo andando na rua, são vídeos longos. E demora muito tempo para eu gravar lá no YouTube, reeditar no meu canal, reeditar no computador e gravar no meu canal do YouTube. Então, eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas, para pagar as minhas contas, entendeu? Então, por isso, eu estou aí, parei um pouco de gravar todos os dias. Eu não vou ficar gravando todos os dias nesse mês de dezembro, porque o mês de dezembro eu preciso trabalhar. É o melhor mês para me vender. Ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, pagar minhas contas. Entendeu? Então, é isso. Até daqui a pouco. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal aí, comentando, dando like. Até daqui a pouco. Olha o avião, olha o avião. Então, continuando o vídeo aqui, é o seguinte. Agora, eu estou descendo essa avenida aqui. Avenida Jorge Corbissier. Jorge Corbissier. Esquina com a rua Jequitibás. Rua dos Jequitibás é logo ali, ó. A próxima esquina ali que eu desci, a rua Jequitibás, onde tem o terminal de Jabaquara. Aí, você descendo direto essa avenida aqui, ó. Atrás do terminal do Jabaquara, dos ônibus que vai para o terminal intermunicipal de Jabaquara, que é dos ônibus que vai para o litoral. Aí, você pegando aquela rua ali, ó. Olha só. Esse avião aqui, muita barulheira. Então, aí... É só você descer essa avenida aqui, ó. Avenida Jorge Corbissier. A avenida Jorge Corbissier aqui do Jabaquara. Você vai direto e reto aqui, ó. Ali na frente. A avenida da Conceição e a avenida do Jabaquara. Aí, você vai sair lá na estação Conceição do metrô. É a próxima estação depois da estação Jabaquara, do metrô. É a estação Conceição do metrô. Aí, você segue direto e reto aqui, ó. Logo ali na frente. Um pouquinho a curva direita, depois a esquerda. A esquerda vai pegar a avenida Conceição, depois a avenida Jabaquara. A avenida Jabaquara. Você vai direto, direto, direto. A avenida Jabaquara. A avenida Jabaquara, você vai passar estação metrô Conceição, estação metrô São Judas, estação metrô Praça da Árvore, depois a estação metrô Saúde, depois a estação metrô Santa Cruz, depois a estação Praça da Árvore, não, Saúde, depois a Praça da Árvore, depois a estação Praça da Árvore, do metrô, é a estação Santa Cruz, depois a estação Vila Mariana, estação Ana Rosa, estação Paraíso e pronto. E depois do Paraíso é Vergueiro, São Joaquim e já é Liberdade e Sé, Praça da Sé, certo? E eu vou andar nesta avenida toda, a avenida Jabaquara, seguindo direto e reto na direção, na reta da avenida, onde vai, estou passando todas as estações de metrô. Então, por favor, se inscreva no meu canal aí, comenta e dá um like para ajudar, para fortalecer. Eu estou trabalhando na caminhada, andando, e aos poucos eu gravo aos pouquinhos, de pouquinho a pouquinho, eu não gravo direto não, entendeu? porque eu ando o dia inteiro. Ontem mesmo eu andei na Rio Grande da Serra, Mauá, Santo André, passei pelo Ribeirão Pires, depois Mauá, Ribeirão Pires, Mauá, Praça da Árvore, até Santo André, eu fui até o Santo André, até próximo do centro de Santo André, andei bastante, andei mais de 10 horas ontem, mais de 10 horas a pé, só que eu gravei um vídeo somente de uma hora e meia, por quê? Eu gravo aos poucos, eu não vou gravar direto e reto, porque se eu for gravar direto e reto, vai ser um vídeo de 10 horas. Quem é que vai assistir vídeo de 10 horas, direto e reto? Entendeu? Poucas pessoas assistem vídeo de uma hora, duas horas, três horas, de 10 horas, ninguém vai querer assistir um vídeo de 10 horas, direto, direto 10 horas, andando na cidade de São Paulo, passando em várias cidades, entendeu? Então, é isso. Então, por favor, se inscreva no meu canal aí, comenta e dá um like. Opa, é isso aí. Esse avião aí é cor do Brasil? É, que avião é esse? Azul, verde, amarelo? Cor do Brasil? Então, o aeroporto é logo ali na frente, por isso que passam os aviões aqui, bem pertinho aqui, eles decolam ali do aeroporto, que fica ali nessa direção mais ou menos, nessa direção aqui, ó, mais ou menos não, nessa direção mesmo, de reta. Aí eles decolam e passam aqui, raspando aqui, pertinho aqui, entendeu? Quando eles pousam também, quando eles pousam, eles descem aqui, passam raspando aqui, bem pertinho, entendeu? Então, por favor, se inscreve no meu canal aí, comenta e dá um like para ajudar, para fortalecer. É nóis, até daqui a pouco. Fui. Então, continuando o vídeo aqui na Avenida Engenheiro Jorge Corbicier. É a Avenida Jorge Corbicier. Esquina com a Rua dos Cambuís. Conhece a Rua dos Cambuís? É a Rua dos Cambuís. Então, logo ali na frente, como eu falei, Estou subindo essa avenida aqui, ó. E como eu falei, logo ali na frente, ó. Descendo na descidinha ali, na curva à esquerda. Na curva ali à esquerda, logo ali na frente. Começa a Avenidona que vai direto e reto até o centro de São Paulo. Na verdade, ela vai até o Paraíso. Depois do Paraíso, desce a Rua Vergueiro, lá. Depois do Paraíso, é a Estação Vergueiro do metrô. Depois da Estação Paraíso do metrô. Estação de São Joaquim, depois da Estação Vergueiro. Descendo a Rua Vergueiro. É a Estação de São Joaquim do metrô. E depois a Estação Liberdade do metrô. E a Estação Cé do metrô, certo? Então, eu vou descer aquela avenidona ali, ó. Lá embaixo na esquerda. Lá, está vendo o final lá? Onde está aquele carro lá parado na direita. Então, eu vou pegar essa pista da esquerda ali, ó. Essa pista que eu ainda estou aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Virando a esquerda. A esquerda é direto e reto. E logo depois da esquerda ali, ó. É a Estação do metrô Conceição. Que é a próxima estação depois do Jamaquara. Que eu vim do Jamaquara ali, a Estação Jamaquara do metrô. Que é logo ali. Então, a Estação Conceição do metrô é logo ali na frente, ó. Depois da curva esquerda ali, seguindo a avenida ali, ó. Logo ali na frente. E a avenida é a Estação Conceição do metrô. Certo? E essa aqui é a... Esse cruzamento aqui é uma avenida. A avenida é a General Valdomiro de Lima. A avenida General Valdomiro de Lima. Esquina com a avenida Engenheiro Jorge Corbissier. Certo? Então, logo aqui, depois dessa descidinha aqui, ó. Depois dessa descidinha aí. Logo ali na frente é a curva esquerda. É a próxima estação do metrô Conceição. E o bairro da Conceição. Depois é São Judas. O bairro de São Judas e a estação São Judas do metrô. Certo? Então, eu vou parar o vídeo aqui novamente. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Comentando, dando like. Aqui, ó. 35º Distrito Policial, Jabaquara. Aqui, ó. Aqui é Jabaquara ainda. E logo depois da curva, lá embaixo. Depois da curva esquerda. Onde tem a estação Conceição do metrô. É... Bairro da Conceição. E depois do bairro da Conceição é o bairro de São Judas. Onde tem a igreja de São Judas Tadeu. Onde eu fui batizado. Por isso que meu nome é José Tadeu. José Tadeu. Entendeu? José Tadeu. Entendeu? Meu nome é José Tadeu. Porque minha mãe me batizou na igreja de São Judas Tadeu. Aqui no bairro de São Judas. Certo. Então, estou trabalhando na caminhada. Trabalhando. E, ó... Como eu já falei... Muitas vezes, eu já falei em muitos vídeos. Eu uno o útil ao agradável. Eu trabalho andando nas ruas. Eu vendo boné. Sou ambulante. Trabalho como ambulante. Certo? Vendedor ambulante. Trabalho andando. Não sou camelô, não. Que fica parado, não. Eu trabalho andando. Sou ambulante. Vendo bonés na rua. Certo? Então, eu já vou gravando os vídeos na caminhada. E, como eu falei logo no início do vídeo. Se vocês estão assistindo meus vídeos. Assistiu esse vídeo. No início eu falei. Repito. Eu, como eu estou trabalhando. Esse mês de dezembro é o mês melhor para me trabalhar. Eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, pagar minhas contas. Luz, água, telefone, internet. Aluguel. Como hora de aluguel. Então, eu não estarei gravando muitos vídeos todos os dias, não. Todos os dias. Inclusive, eu gravei ontem um vídeo. Ontem, lá no Rio Grande da Serra. Passei Mauá e até Santo André. Cidade de Santo André. Foi três cidades. Cidade de Rio Grande da Serra. Cidade de Mauá. E cidade de Santo André. Do ABC Paulista. Dia 9. Ontem, dia 9. Quinta-feira. E eu só irei gravar amanhã. Dia 11. Sábado. À tarde. No final da tarde. Certo? Então. Amanhã à noite, somente que vocês poderão assistir aquele vídeo. E esse vídeo que eu estou gravando hoje. Dia 10. Sexta-feira. Eu só irei gravar no domingo. No domingo, dia 12. Por quê? Como eu já falei logo no início dos vídeos. Do vídeo. Os meus vídeos. A maioria dos meus vídeos são vídeos de mais de uma hora. Então demora muito para editar. Editar o vídeo e gravar no YouTube. Então. Às vezes. Teve vezes de eu ficar gravando aí à noite. E só terminar de gravar no YouTube. Terminar de editar e gravar tudo no YouTube. De madrugada. Às vezes até de manhã. De madrugada. Aí eu perco. Acabo nem trabalhando no outro dia. Fiquei muitos dias sem trabalhar. No mês passado. E eu trazia minhas contas. Entendeu? Fiquei atrasado ali nas minhas contas. Eu estou até precisando de trabalhar urgente. Muito, muito mesmo. Para recuperar os dias perdidos. Entendeu? Perdi muitos dias aí só gravando vídeos. Ficando a noite toda gravando vídeo. Aí no outro dia nem ia trabalhar. Entendeu? Para gravar vídeo no YouTube. Então. Eu espero que vocês compreendam. Eu irei gravar menos vídeos agora. Nesse mês de dezembro. Certo? E eu irei procurar gravar somente no final de semana mesmo. Final do dia de sábado. E no domingo. Certo? Então por favor se inscreva no meu canal aí. Comenta e dá um like para ajudar. Para fortalecer. Certo? É nóis. Aqui como eu falei. Perto do aeroporto passa bastante avião. Um atrás do outro. Desculpa do barulho do avião aí. Mas é normal. O aeroporto é logo ali. Depois dos prédios ali atrás. O aeroporto de Congonhas. Certo? Então até daqui a pouco. Por favor se inscreve no meu canal. Comenta e dá um like para ajudar para fortalecer. É nóis. Fui. Então continuando o vídeo aqui. É o seguinte. Eu estava ali na esquina. Onde tem o posto de gasolina. E é o seguinte. Como eu falei. Logo aqui na curva à esquerda. Aqui na curva à esquerda. É a estação Conceição do metrô. E o bairro Conceição. Certo? E eu vou pegar essa avenida aí direto e reto. E vou para o centro da cidade. Ali. Pode ver que a placa está escrita ali. Avenida de Indianópolis. Indianópolis. Vila Mariana. Centro. Comprar boné? Boas vendas. Boas vendas. Curioso. Pessoal curioso, maluco. Esse moleque aí que vende na rua. Que vende também nos farol. Coreano. Desculpa aí. Mas é isso mesmo. Não pode ver eu passando com esses bonés aqui. E com a câmera na mão. Porque já fica de olho. Estou gravando mesmo. E daí. Grava na rua, hein? Grava na rua, hein? Osnóia. Então aqui. Logo ali. Depois desse prédio de vidro azul da esquerda e da direita. E outro da vidro da direita. O vidro verde claro. Da esquerda e da direita. Ali é a estação de metrô Conceição. E aqui é o bairro da Conceição. Logo ali. Depois do lado da estação Conceição do metrô. É o bairro da Conceição, certo? Então. Vou seguir direto essa avenidão aqui. Essa avenida é direto. Certo? O Nóia está olhando ainda. Está parado olhando para mim. Fico olhando não. Estou andando. Não pode ver ninguém andando, cara. Com a GoPro na mão. Então. Tem que ficar longe. Andar longe. Do outro lado da calçada. Longe. Da rua. Então aqui. Ali. Do lado direito. Ali. É a estação Conceição do metrô. E eu vou atravessar aqui. Correndo. Porque. O farol está aberto. E eu estou trabalhando. Vou atravessar a avenida aqui. Atravessar ali no farol. Fechar. Esperar o farol fechar. Fechar o farol. Primeiro atravessar. Então aqui é a Conceição. Bairro da Conceição. Estação do metrô Conceição. É logo ali. A direita. Depois da cidade do farol ali. Estação Conceição do metrô. É uma estação depois da. A estação final. A terminal do Jabaquara. Estação Jabaquara do metrô. Então a próxima estação é essa aí. A Conceição. Depois da Conceição é a São Judas. Onde tem a igreja de São Judas Tadeu. Como já falei. Certo? Então eu vou parar o vídeo aqui. Agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Comentando e dando like. Até daqui a pouco. Fechou o farol. Então aí por favor. Se inscreva no meu canal. Comenta e dá um like para ajudar. Para fortalecer. Por favor. Se inscreva no meu canal. Comenta. Dá um like. Se inscreva no meu canal. Por favor. Se inscreva no meu canal. Comenta e dá um like. Para ajudar. Para fortalecer. É nóis. Porque aqui é a Avenida do Café. Você quer beber um café? É só vir na Avenida do Café. Aqui é a Avenida do Café. É a Avenida do Café. Essa aqui é a Avenida do Café. Porque tem café. Você quer beber café? Vem aqui na Avenida do Café. É a Avenida do Café. Aqui na Conceição. Aqui no bairro da Conceição. Então vou parar esse vídeo aqui novamente. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Comentando e dando like. Até daqui a pouco. Fui. Então continuando o vídeo aqui. Aqui é a Estação Conceição. Do metrô. Porque tem o bairro da Conceição. Aqui do lado direito. Tem esse prédio azul. Aqui todo de vidro azul. Esse prédio de vidro azul. Do lado dele aqui. Ali ó. É a Estação do metrô Conceição. Estação do metrô Conceição. Certo? Ali ó. Do lado desse prédio de vidro aqui. De vidro e ferro aí. De aço. As colunas de aço. E tudo de vidro. Vidro azul. Certo? Vidro azul. E é o seguinte. Ali ó. Ali ó. Eu já até mostrei pra vocês. No vídeo anterior agora há pouco. Aqui lá da esquerda. Lá quadradão. Todo de vidro também. Aquele lá do canto. Lá da esquerda. Todo de vidro. Quadradão. Todo de vidro. Quadradão. E aqui tem mais alguns novos. Que fizeram há pouco tempo. Esse aqui é da frente. Construiu há pouco tempo. E esse da direita também. Construiu há pouco tempo. E é igual. Deve ser da mesma construtora. Bom né amigo. Aqui ó. Esse aqui ó. Ó. Aqui é da placa escrito. Vila Guarani. A direita. Vila Guarani. Certo? Vila Guarani. Na frente dessa placa aí escrito Vila Guarani. Esse prédio. É novo. Então esse prédio da esquerda aqui ó. É novo também. Da mesma construtora. É. Um prédio novo. Construíram há pouco tempo aqui na Conceição. Em frente à estação Conceição do metrô. E esse prédio aqui ó. Diferente ó. Esse prédio aqui da frente. Vou mostrar pra vocês. É estilo pirâmide. Aqui ó. É estilo pirâmide. É estilo uma pirâmide. Você tá vendo aí? Diferente né? Diferente esse prédio aqui ó. É o pirâmide. Prédio pirâmide. Prédio pirâmide. Beleza bro? É o prédio pirâmide. Olha como ele é diferente esse prédio. É o prédio pirâmide. Já viu o prédio pirâmide? Esse é o prédio pirâmide. Prédio pirâmide. E está fazendo 28 graus agora. 11 horas e 21. 20 minutos. 11 horas e 20 minutos. 28 graus. Tá quente. Tá pegando fogo hoje. O céu está limpo. Azul. Não tem poucas nuvens. Então está legal pra gravar os prédios aqui ó. Da vida da Conceição. Olha o prédio da pirâmide. Da Conceição. Olha o prédio. Prédio da pirâmide. Prédio bonitão. É Conceição. Do bairro da Conceição. Ao lado da estação Conceição do metrô. É bonitão não é? Não é? É ou não é? É ou não é bonitão? Fala aí. Pode falar assim não é? É lógico que é. Olha aí. Olha aí. Que bonitão. Esse prédio aqui. É o prédio pirâmide. Olha o prédio pirâmide. Olha o prédio pirâmide da hora da Conceição. Do bairro da Conceição. E ali à esquerda. Está construindo outro novo grandão bonitão todo de vidro. É outro prédio novo. Aqui em São Paulo estão construindo bastante prédios novos. Modernos de vidros bonitões. De luxo. Olha aí. Esse bonitão aí. Construído há pouco tempo. Construído há pouco tempo. Esse aqui. Não tem nem dois anos. Aquele ali vai inaugurar acho que o ano que vem. 2022. Aquele da esquerda que está construindo agora. Está construindo ainda. Está colocando vidro ainda. Olha que bonitão. Aquele prédio bonitão ali da esquerda. Então aqui é o bairro da Conceição. Você quer pegar de carro para a Via Anchieta ou Via Imigrantes, Rodovia Imigrantes, Rodovia Anchieta. É só virar à direita ali. Aqui a placa escrita aqui. Imigrantes, Rodovia Imigrantes, Rodovia Anchieta. De carro, de ônibus, de caminhão, de moto, de bicicleta ou a pé. Só virar à direita ali e pegar a Rodovia dos Imigrantes ou Rodovia Anchieta. Esse prédio aqui por então que eu vi ali. Ah não. Aqui lá é outro. É outro. Esse aqui. É esse aqui. É o Seattle. Seattle Office Center. Seattle Office Center. É outro prédio novo. Escrito em inglês é Seattle. Seattle. Seattle é uma cidade americana dos Estados Unidos. É Office Center. Esse prédio também é novo. Esse prédio aqui. E aquele ali está construindo há pouco tempo. Vai terminar. O ano que vem já termina e inaugura ele. Vai inaugurar aquele prédio ali. Aquele prédio bonitão ali. Da esquerda ali. Todo de vidro. Todo de vidro. Todo de vidro. Todo de vidro bonitão. Grandão, gigantão, quadradão e retangular. Esse prédio vai ficar lindão. Já está lindão e vai ficar mais lindão quando terminar. Todo de vidro bonitão. Então eu vou parar esse vídeo aqui. Eu agradeço mais uma vez as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Comentando, dando like. Porque eu estou trabalhando. Estou gravando um vídeo aqui. Mas ao mesmo tempo estou trabalhando. Por isso que eu paro. Gravo um pouco aqui. Eu paro ali. Gravo, paro. Gravo, paro. Então essa aqui é a avenida... Avenida de Ederichsen. Avenida de Ederichsen. Oh, que nome é esse? É alemão? Avenida de Ederichsen. Esquina com a rua Ibirajá. Rua Ibirajá é... Esse Ibirajá aí é Tupi-Gurani, não é não? Essa língua aí. Ibirajá. Agora essa aqui é alemã, não é não? Avenida de Ederichsen. Então, por favor, se inscreva no meu canal. Comenta e dá um like para ajudar para fortalecer. É nóis. Eu estou trabalhando, vendendo boné. Trabalho na rua, vendendo boné. Você está ligado? Quer me ver? Quer me ver vendendo boné? Olha eu ali, ó. Olha eu lá, ó. Olha o mochilão nas costas. É, eu ando 10 horas, 20 horas, 50 horas. Mil horas por dia, entendeu? É. E andando na rua, andando a pé, vendendo boné. E aí, comprar boné? Só boné da hora. Olha os 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 boné da hora. Quer comprar boné da hora? Comprar boné da hora? Comprar boné da hora? É nóis. Fui. Então, por favor, se inscreva no meu canal. Comenta e dá um like para ajudar, para fortalecer. É nóis. Até daqui a pouco. Então, continuando o vídeo aqui, é o seguinte. Tem um mecânico ali. Um mecânico ali da mecânica... Da oficina mecânica ali, falou para mim. Que esse prédio aí, bonitão, todo de vidro que estão construindo aqui, ó. É um hotel. É um hotel gigante. Um hotel gigante que estão construindo aqui. E vai inaugurar talvez o ano que vem, em 2022 ou 2023. Mas pelo jeito que eu estou vendo aí, já estão quase terminando. Já estão colocando os vidros ali, todos cheios de vidro. Ele vai ser inaugurado acho que o ano que vem, em 2022. E esse aqui também está construindo mais um novo aqui, hein. É mais um prédio novo aqui, ó. Na Conceição. Bairro da Conceição. Aqui, perto do... Da Estação Conceição do metrô, que é logo ali, ó. Depois daquele prédio que eu mostrei ali, o prédio da pirâmide. Logo ali na frente, ali daquele prédio. E desse prédio do hotel que estão construindo aqui, do hotel bonitão. E desses dois grandão aqui também, ó. Que estão construindo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Esse aqui da frente. E aquele do lado esquerdo também, ó. Esse da frente. E esse da esquerda também construindo aqui. Só prédio. É um gigantesco. Bonitão. Construindo aqui em São Paulo, na capital. Capital de São Paulo. E logo ali, depois do... Depois do... Da ponte ali, do viaduto. Que passa ali por cima da rodovia ali. Da... Avenida Bandeirantes. É a estação... São Judas do metrô. Onde tem a... A igreja São Judas do metrô. A igreja... São Judas. A igreja de São Judas Tadeu. A igreja de São Judas Tadeu. Depois da... Da ponte ali, do viaduto. Certo? Então... E tem os grafite aqui, ó. Os grafite aqui debaixo do Conceição. Da hora. Vamos ver qual é. Como é que é esse grafite aqui. Esse aqui já está velho, hein? Com o pitbull aí, ó. Com o bulldog. Com o bulldog aí, ó. Esse bulldog aí, esse grafite já está velho, hein? Já está velho esse grafite. Tem que pintar ele novamente. Dar uma caprichada nele. Então... É isso. Aqui é o bairro da Conceição. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Comentando, dando like. Continuar o vídeo ali na frente. Por favor, se inscreva no meu canal aí. Comenta, dá um like para ajudar, para fortalecer. Eu gravo uns vídeos aí para vocês verem. As minhas caminhadas nas vilas, nos bairros. Cidade de São Paulo, capital, ABC Paulista, etc e tal. Então, por favor, se inscreva no meu canal. Comenta, dá um like para ajudar, para fortalecer. É nóis. Até daqui a pouco. Fui. Aquele prédio também é novo, ó. Mais um que construí novo aqui, ó. Então, até daqui a pouco, vou continuar lá na frente. Depois, ali, perto da igreja de São Jesus de Estadeu. Até daqui a pouco, fui. Então, continuando o vídeo aqui, é o seguinte. Como eu falei. Ali, ó. Logo ali na frente é o... O prédio da pirâmide que eu gravei. E o prédio que está construindo novo vai ser o hotel. E aquele outro novo do lado do hotel. E aqueles outros dois ali. Como eu falei, aqui tinha um... Tinha, não. Tem um viaduto. Uma ponte aqui, um viaduto. Que passa por cima da... Por cima da avenida... Dessa avenida aqui. Essa avenida aqui... Se eu não me engano, é a Avenida Bandeirantes ou a Avenida 23 de Maio? Acho que é a Avenida 23 de Maio, se eu não me engano. Tem bastante árvores no canteiro central, na lateral esquerda e na lateral direita. Bastante árvores. Bastante verde aqui na... Nessa avenida. Nessa avenida. É a Avenida 23 de Maio. É a Avenida 23 de Maio ou a Bandeirantes? Acho que é a Bandeirantes. E aí, coretiano? Aqui é a 23 de Maio ou a Bandeirantes? É a Avenida 23 de Maio ou a Bandeirantes? Sei, não. É a Bandeirantes, né? Eu acho que é. Avenida Bandeirantes? É nada. É a Avenida 23 de Maio. É a Avenida 23 de Maio. Ou é a Avenida Bandeirantes? Não, é a Avenida Bandeirantes, sim, mano. É a Avenida Bandeirantes. Eu lembro que eu já peguei nessa Avenida várias vezes de moto. Já dei nela várias vezes. A Avenida Bandeirantes. Eu pegava a Avenida Imigrantes. Saí lá de Diadema. Cidade de Diadema. Cidade de Diadema. Diadema City. Aí pegava a Avenida Rodovia Imigrantes. A Via Imigrantes. Aí pegava essa aqui, ó. A Avenida Bandeirantes. A Avenida Bandeirantes direto e reto. Depois eu pegava a Castelo Branco. E a Castelo Branco, eu ia lá pra Osasco. Eu ia lá pra Sorocaba, de moto. Vendei boné de Sorocaba. Eu ia de moto quando eu tinha moto. Pegava a Avenida Bandeirantes. Essa avenidona aqui, ó. Direto e reto. A Avenida Bandeirantes. Tem bastante verde aqui, ó. Então, como eu falei, depois desse viaduto aqui, ó. Que passa por cima dessas avenidas. Essa avenidona aqui, bonitona, cheia de árvores. Árvores bonitonas, verdes. Novas e bonitas. É o seguinte. Eu falei pra vocês que logo depois desse viaduto. Dessa ponte aqui, esse viaduto. Ponte não, viaduto. Tem a estação São Judas Tadeu. Do metrô. Estação São Judas Tadeu de metrô. Que é no bairro São Judas Tadeu. Bairro São Judas. Que fica logo aqui na frente, ó. Logo aí na frente. À esquerda. Lá onde tem aquele farol lá. Tem o farol. Em vez de vir à direita, vir à esquerda. Aí é o... Bairro São Judas. Bairro São Judas. Tadeu. Onde tem a igreja de São Judas Tadeu. Inclusive é onde eu fui batizado. Por isso que o meu nome eu já falei. Eu já tinha falado várias. Já falei em outros vídeos. Eu fui batizado nessa igreja aí. Igreja de São Judas Tadeu. Que eu nasci aqui no bairro. Distrito Saúde. Eu nasci lá na Vila Moraes. Perto da Bosque de Saúde. Perto ali do bairro da... Praça da Árvore, certo? Praça da Árvore. Estação Praça da Árvore. É a estação de trem Praça da Árvore. É logo após... Depois dessa estação São Judas do metrô. Vem a Estação Saúde. Do bairro Saúde. E depois... Distrito Saúde. E depois é o bairro... Da Praça da Árvore. Onde tem a estação. Beleza, bro? Estação Praça da Árvore do metrô. Inclusive os ônibus... Que passa lá na vila... Na vila onde eu nasci. Vila Moraes. E onde eu vivi muito tempo. No Parque Bristo. Ele sai de lá da... Da estação Praça da Árvore do metrô. E da Estação Saúde do metrô. A Estação Saúde do metrô... É a próxima. Depois dessa estação aqui... Que é a estação São Judas do metrô. Do bairro São Judas Tadeu. Porque tem a igreja de São Judas Tadeu. Certo? Então... É isso. Como eu mostrei, falei... E estou mostrando... Vocês podem ver que tem bastante árvores aqui... Arborização. Bem arborizado. Essa área aqui em cima da avenida. Na Avenida dos Bandeirantes. E... Logo ali na frente... Deixa eu só arrumar o boné aqui. Eu estou segurando o boné na mão direita. Deixa eu colocar o boné na mão esquerda aqui. Para segurar melhor... O carrão da hora. Aquela banheirão ali é da hora, hein? Então... Aqui é a esquerda. Como eu falei... Logo ali à esquerda... Tem a igreja de São Judas Tadeu. Onde eu fui batizado. Por isso que meu nome é José Tadeu. Minha mãe me deu o nome de José Tadeu. Tadeu, porque ela... Tadeu... José primeiro, né? Tadeu segundo. O nome é José Tadeu. Tadeu, porque... Fui batizado... Nessa igreja aí. Igreja de São Judas Tadeu. Igreja católica. Apostólica romana. De São Judas Tadeu. E o dia... O dia de São Judas Tadeu... Comemora... O dia de São Judas Tadeu é dia 28 de outubro. O dia de São Judas Tadeu é dia 28 de outubro. Certo? Então... Eu vou parar esse vídeo aqui. Eu vou continuar ali na frente. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando e dando like. Por favor, se inscreva no meu canal aí, comenta e dá um like pra ajudar a fortalecer o canal. Se inscreva no meu canal, comenta e dá um like. Aqui é o Rotary Club, o Clube São Paulo, região sudeste. Rotary International. Rotary International. International. Rotary International. Rotary Club SP é de São Paulo. SP. Sudeste. Região sudeste. É. Aqui... Já é São Judas. São Judas Tadeu. Ali é o metrô. A estação do metrô é logo ali, ó. À direita. Tem a estação do metrô. A entrada da estação do metrô. Pra você pegar o metrô. E logo ali na frente. Aqui na frente. É a igreja de São Judas Tadeu. Logo ali, ó. Vou passar lá na frente pra vocês verem. Essa é a igreja. Igreja de São Judas Tadeu. Igreja onde eu fui batizado. Igreja de São Judas Tadeu. O nome dessa praça aqui é Praça Katsu Takata. Praça Katsu Takata. Takata. E aí? Takata. Takataka. Então eu vou parar esse vídeo aqui. Eu vou continuar ali na frente. Porque eu estou gravando a igreja. Porque eu vou trabalhar. Eu estou trabalhando. No nome dessa praça aqui também, ó. Praça Padre Gregório Wetsrup. Desculpa aí. Então a igreja de São Judas Tadeu é ali, ó. Paróquia. Ou igreja, né? São Judas Tadeu. É ali, ó. É a principal. Igreja principal de São Judas Tadeu. Aqui de São Paulo. É a matriz. A principal aqui da capital de São Paulo. É essa aí, ó. São Judas Tadeu. Vou passar lá na frente pra vocês verem. Vou parar o vídeo aqui. Continuo lá na frente só pra... Mostrar pra vocês. Até daqui a pouco. Fui. Então, continuando o vídeo aqui. Continuando o vídeo. Então, aqui é a igreja de São Judas Tadeu. Igreja de São Judas Tadeu. Aonde eu fui batizado. Minha mãe me trouxe aqui pra me batizar aqui nessa igreja. Há 60 anos atrás. Igreja de São Judas Tadeu. É a igreja de São Judas Tadeu. Olha a igreja de São Judas Tadeu. E ali tem a... A estátua ali de São Judas Tadeu. Bem grande. É a igreja de São Judas Tadeu. Salve, 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 São Judas Tadeu. Salve, São Judas Tadeu. Meu santo... Meu santo protetor. Aonde eu fui batizado. Aqui é a igreja de São Judas Tadeu. Igreja de São Judas Tadeu. É a igreja de São Judas Tadeu. Igreja de São Judas Tadeu. Igreja de São Judas Tadeu. É a igreja de São Judas Tadeu. Igreja de São Judas Tadeu 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 Então eu vou parar esse vídeo aqui novamente Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like Até daqui a pouco, fui Então continuando o vídeo aqui É o seguinte, ali ó Eu passei ali na Estação de São Judas do metrô Onde tem a igreja de São Judas Tadeu Ali na frente da curva Bem ali na curva, ali à direita Ali à direita Na curva É a Estação de São Judas do metrô E a igreja de São Judas Tadeu Que eu mostrei pra vocês Onde eu fui batizado, né E é o seguinte, aqui ó Logo aqui na frente Apenas duas quadras Só duas quadras aqui pra frente Após duas quadras É a Estação Saúde do metrô Estação Saúde do metrô E é o seguinte Como eu já gravei muito tempo de vídeo hoje E também preciso trabalhar Eu estou trabalhando E é o seguinte Outro dia Outra vez Eu gravo quando eu andar aqui nessa avenida Até o centro de São Paulo Eu irei gravar daqui da Saúde Estação Saúde até Depois do Paraíso Vergueiro Até São Joaquim Porque às vezes eu já gravei Já andei Já gravei não Já andei a pé Do Jabaquara Até o centro da cidade Até a Estação São Joaquim E a Estação Liberdade do metrô Uma estação antes da Praça da Sé Já fui a pé Certo E hoje Eu vou a pé novamente Até lá no centro de São Paulo Só que se eu ficar gravando um vídeo Por muito tempo Não sei se desculpa Mas eu preciso trabalhar E aí Preciso trabalhar E O vídeo Com certeza Esse vídeo de hoje Já está Na duração de mais ou menos Uma hora Acho que já Já gravei mais ou menos Mais ou menos Uma hora de vídeo hoje Então Essa é a parte Do vídeo É a última parte de hoje Aqui na capital de São Paulo Então eu estou terminando Do vídeo aqui Hoje Aqui é Bairro Saúde Bairro Saúde E após duas quadras ali Duas quadras É A Estação Saúde do metrô Estação Saúde do metrô Logo ali na frente Duas quadras Então eu agradeço Mais uma vez As pessoas que estão Se inscrevendo no meu canal Comentando Dando like E por favor Se inscreva no meu canal Sim por favor Se inscreva no meu canal Se inscreva no meu canal Para me ajudar Para fortalecer o meu canal E é o seguinte Esse prédio aqui Da direita Eu vou mostrar para vocês É um prédio novo Esse prédio aqui Foi construído há pouco tempo Ele não tinha Há pouco tempo Quando alguns Um ano Mais ou menos um ano atrás Não tinha esse prédio aqui Ele foi construído há pouco tempo Creio que foi inaugurado Esse ano Esse prédio aqui Ele é muito bonito Então eu vou parar o vídeo Aqui no bairro Saúde Daqui duas quadras Ali para frente É a estação Saúde do metrô E mais uma vez Por favor Eu peço para vocês Por favor Se inscreva no meu canal Para me ajudar Para fortalecer o canal Me ajuda Entendeu? Vocês se inscrevem no meu canal Ajuda Entendeu? E comentando Dando like também Me ajuda Então por favor Se inscreva no meu canal Comenta E dá um like Para ajudar Para fortalecer Certo? Então Eu vou parar o vídeo Aqui agora Muito obrigado Por assistir meus vídeos Eu agradeço As pessoas aí Que estão se inscrevendo No meu canal Comentando E dando like no meu vídeo E assistindo meus vídeos Aqui no meu canal Valeu Muito obrigado E fui Tchau